E vai orar Oh, Ludmilla Mari Fernandes É pra lascar o coração, Ludmilla Escuta só Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraqui e o Mengão perdeu Foi dar rolé na praia e choveu Achou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração